Se envolveu comigo, conhece o meu passado Sabe que meu perfil é daqueles mais agitado Foi na madruga que me conheceu Jeito roeiro que cê percebeu Agora fica assim, só Netflix, série chata em casa Porque hoje eu tô afim, de roleta tô indo bater asa Vou te trair com a noite, eu tu venho, nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, eu tu venho, eu tomo a caia Mudar programação e essa sua rotina apaia Quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Descinde aí, ou vai ficar nessa rotina Antes dos cinco minutos já tô virando a esquina Cansei dessa desculpa que sempre tem que estudar Eu sempre jogo a culpa que sua mãe não vai deixar Sei lá, meteu louco e leva a vida sem roteiro Sai fim de semana, não é exagero Você já não combina com meu jeito bandoleiro Aonde foi parar aquele espírito roeiro Vou te trair com a noite, eu tu venho, nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se tu não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, eu tu venho, eu tomo a caia Mudar programação e essa sua rotina apaia Quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Enquanto cê dorme, eu tô no corre, final de semana É drink dose, virando os copos, virando grana No cria das ruas, ela se apaixona fazendo fila pra colar no jet Chapado virado, hypado A noite eu tô banda roubando uma cena de nave Estilo dub, rebaixado, neguinho no beat O grave estrala, eu tô no pico Tipo Lebron, MVP, elas tão me ligando Você é Nedredom e Netflix Perfileiro mesmo, eu gosto é bem assim Perfileiro mesmo, essência do gueto com a alma daqui Vou te trair com a noite, eu tu venho, nós separa Fim de semana é louco, eu não fico em casa Quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, eu tu venho, eu tomo a caia Mudar programação e essa sua rotina Na baia quer atrasar meu corre, querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar As sete... As sete misa é... As sete misa é... Agora fica assim... Agora fica assim... Agora fica assim... Vou te trair com a noite, eu tu venho, nós separa Fim de semana é louco, eu não fico em casa Quer atrasar meu corre, querendo me enganar